Eita, olha, é atubado pra cá ser amoroso Alô Dona Tereza e eu imprensa Não inventa, não inventa, não inventa 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 Lá vai diga assim Chama teu cubo malvado remédia Pede um cubo remédia Pede um cubo remédia Chama teu cubo malvado remédia Trazer é eu mesmo O malvadão dessa donzela Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Prazer é eu mesmo, o malvadão dessa donzela Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te bate, que te bate, que te bate e bota tudo na tua pepeca Chama o teu fúbio malvadão de remédio Prazer é eu mesmo, malvadão dessa donzela Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Prazer é eu mesmo, malvadão dessa donzela Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te xinga e bota tudo na tua pepeca Que te bate e bota tudo na tua pepeca Que te bate, que te bate e bota tudo na tua pepeca E é o imprensa